No Vale do Mucuri e também na BR-418, os condutores devem ter atenção ao passar pelo quilômetro 111. O trecho é de uma ponte que fica cerca de dois quilômetros antes de um posto de combustíveis conhecido na região sentido a cidade de Carlos Chagas. Devido às chuvas ocorridas, ocorreram danos na lateral dessa ponte. O DER sinalizou o local para o tráfego de veículos que se encontra em meia pista até que o problema seja resolvido.